Um notebook ou seu próprio PC, sem problemas nenhum. Engutido para vocês verificarem a qualidade dela, tá? O modelo dela é do fabricante WLXY. Vou deixar o modelo aqui embaixo. Se não me engano, ela é assim que se usa. E esse lado aqui vai na saída de microfone. O que é muito legal que não gera microfonia. Salve, salve, jovens! Bem-vindos a mais um vídeo do canal aqui. Nosso canal oficial no YouTube, canal da Heartfest. Hoje eu vou demonstrar para vocês uma webcam que me surpreendeu. Ela é baratinha e muito boa, tá? Esse vídeo vai ser em duas partes. Aqui vai ser o unboxing. Eu vou abrir e demonstrar para vocês a câmera em si. E depois, no final, eu vou gravar um vídeo com a própria câmera e falando, utilizando o próprio speaker, o próprio microfone. Porque ela também tem o microfone embutido para vocês verificarem a qualidade dela, tá? O modelo dela é do fabricante WLXY. Vou deixar o modelo aqui embaixo. Vai aparecer daqui a pouco o nome dela para vocês pesquisarem. Tem o link do produto aí embaixo também. Ela é baratinha. Custa na faixa de... Cara, entre R$70 e R$100, mais ou menos. Talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas não foge muito disso. A qualidade dela é muito boa. Realmente me surpreendeu um monte, tá? Ela vem nessa caixinha simples. Ela é plug and play. Conectou no PC. Com o Windows, ele já automaticamente reconhece. Acredito que os outros sistemas operacionais também, como Mac e etc., também devem reconhecer plug and play. Ela é uma câmera que trabalha em HD, como vocês viram. Tá aqui, HD 1080p. Ah, tá aqui. Compatível com o Windows e MacOS. Então, tá dizendo que é compatível e compatível. É um manualzinho em português, mas nada muito que vocês precisam saber. Tá aqui falando da abertura, do foco, etc. Mas nada melhor do que ver o produto funcionando, que eu vou demonstrar para vocês. Aqui ele explica, ele demonstra a webcam. E agora eu vou demonstrar a webcam aqui para vocês. Ela é essa. Não tem muito segredo. Aqui vai no monitor, que pode ser ou notebook ou seu próprio PC, sem problemas nenhum. Então, essa aqui é aquela partezinha aqui do ajuste, né? Onde você vai colocar no monitor. Então, você faz assim, você coloca... Deixa eu ver se é assim ou assim. Não é assim mesmo. Você coloca aqui atrás o monitor e acha a melhor posição para ela. E aqui ela vira para você. Os ajustes são padrão. Nada muito fora. Tá? Tem essa parte aqui que eu estou sentindo que é dura. Que bom que é duro, porque evita que ela caia, né? Que ela fique melhor posicionada em cima do seu monitor. Aqui tem as opções, enfim, o manualzinho eu tenho que fazer, mas nada muito segredo, que eu falei para vocês. Vocês acham a posição, encaixa, aqui vai o monitor, né? A parte do monitor, fica em cima do monitor e vira para você ver a melhor posição. Sem segredo nenhum. Aqui nela nós temos a câmera, a webcam. E tem um microfone embutido também, que fica... O speaker, se não me engano, ela é assim que se usa. Sorry, é assim. E aqui, ó. Aqui está o microfone embutido da câmera, tá? E a garra, composta de três componentes. Webcam, microfone embutido e garra. Aqui ela é plug and play. Esse lado aqui vai direto no seu computador, para reconhecê-la como webcam. E esse lado aqui vai na saída de microfone. O que é muito legal, que não gera microfonia. Eu acho mais interessante esses webcams que têm essa parte separada, onde tem webcam e microfone, que tem algumas que é tudo pelo USB. Essa daqui é legal. Eu acho mais interessante porque você usa o próprio áudio do seu notebook e do seu PC. Então aqui vai no USB. Se você conectar só no USB, ele só vai dar vídeo. Para dar áudio também, aí você conecta isso aqui no pininho, geralmente rosa, que é a saída de microfone do seu computador e do seu notebook. E pronto. O dispositivo está pronto para funcionar. Tem muitos segredos, muitas delongas. Agora vamos direto para o vídeo, que eu vou gravar utilizando a câmera e o microfone. Fechou? E é isso aí, galera. Agora eu estou testando a câmera. A câmera que eu demonstrei para vocês. Essa aqui é a qualidade. Ela está filmando em HD. Não sei se vai ter, de repente, na hora da conversão, que a gente for fazer o vídeo, que eu for linkar um com o outro, talvez perca um pouco de qualidade. Mas, aparentemente, a imagem é muito boa. O tamanho da imagem é diferente, porque eu estou usando um software, né? Então, aqui eu posso aumentar e diminuir. Ou posso fazer uma tela cheia, tá? Vou aumentar, procurar fazer uma tela maior para vocês darem uma olhada na qualidade, tá? Ó, agora eu estou com tela cheia, tá bom? E eu estou falando para vocês justamente ouvirem o áudio dela. Está gravando pelo áudio da própria câmera. E eu estou utilizando a câmera que eu demonstrei para vocês. Vou até com a caixinha dela aqui. Estou dando uma enrolada para vocês verificarem aí a qualidade. Ó, estou só com a caixinha. A câmera não está aqui dentro. Ó, deixa eu ver se ela é autofocal. Ó, é. Eu vou encostar mais perto para ver se ela me desfoca aqui no fundo. Ó, ela é autofocal. Está vendo como a parte da frente está focada? E a minha mão aqui desfocou no fundo? Está vendo? Ela autofocou. Agora eu vou tirar a caixa da frente e vou deixar a minha mão para ver se ela volta a me focar aqui no fundo, ó. Eu vou estar, ó, estou embaçado. Aí eu vou começar a focar, ó. Está vendo? Agora ela entrou com o macro e autofocou. Então é isso aí, galera. Ótimo produto, bem bacana. E... Com custo bem baixo, tá bom? Perfeito aí para o uso. Valeu, um abraço. Fui. Fui. Fui.